Vou completar o desafio de colete uma guia de sobrevivência do Apocalipse aqui no Fortnite. Então se esse vídeo te ajudar em qualquer coisa, coloque na loja de itens o código criador da One. O que você precisa fazer é vir aqui na Hidroelétrica 16, entrar nessa portinha, que aqui você já encontra a guia bem tranquilo e sem problema nenhum, meu parceiro. Se esse vídeo te ajudou em qualquer coisa, deixa o like e se inscreva aqui no canal. Dito isso, meu nome é One, vejo vocês no próximo vídeo, valeu, falou e fui!